Salve seja, galera! Tudo bem? Como vocês estão? Então, neste domingo, um lindo domingo de sol, estamos aqui, Storm é na área, para falar um pouquinho sobre mercado financeiro, o que aconteceu na semana passada, o que a gente espera que aconteça para Ibovespa, dólar, Forex, especialmente para criptomoedas, para que a gente possa se preparar legal para essa semana. Vou fazer uma rápida sobrevoada sobre tudo isso, porque naturalmente a gente tem muito tema para a gente estar cobrindo e vamos tentar fazer isso no ritmo mais veloz e, ao mesmo tempo, explicativo possível para vocês. Então, não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de assinar ali e se inscrever no canal para que vocês possam seguir junto conosco. E semana que vem, a outra semana, em agosto, fiquem ligados, a área membros do meu YouTube será imediatamente aberta. Espero que todos vocês curtam bastante os novos vídeos que serão colocados no nosso canal do YouTube, ok? Então, vamos lá imediatamente aqui olhar o Ibovespa de cara, entrando de cara, de cara, de cara no Ibovespa e a gente já olha o Ibovespa fazendo movimento. O que me diz, Stormer, você vai errar, você vai errar, você vai errar, você vai errar, Stormer. Por quê? Porque basicamente eu tinha dito ou tinha pensado, tinha imaginado que nós iríamos fazer realmente um topo do ano, talvez em junho. Eu tinha mencionado lá pela data perto de 16 de junho. A gente até chegou a construir aqui um movimento que, sim, é um topo. A gente marca aqui massa, massa mais baixa, massa mais alta, então é um topo. Mas, definitivamente, com a movimentação que foi feita ontem, ontem não, sexta-feira, com o forte movimento que aconteceu, o exercício de opções e o mercado simplesmente se libertou, andando velozmente, está com todo o jeitão de que vá romper esta região. A pergunta que reside e que não quer calar é, será que nós vamos ver apenas um smart money concept, um fake out, em que o mercado vem, rompe essa máxima, captura liquidez de compradores, chama o varejão para compra e, depois disso, na semana seguinte, ele afunda e perde? Será que é isso que nós vamos ver? Bom, como a gente não pode ficar nessa dúvida, será, 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 será? Ah, se acontecer as rupturas, eu vou tomar posições de compra, vou colocar meus stops e vou tentar movimentar da maneira como eu acho apropriada, até porque, se nós rompermos, efetivamente, essa zona de residência, próxima residência do IBOV é o nosso topo histórico, 131 mil pontos, 350, e nós vamos direto to the moon, que nem diria o nosso amigo Elon Musk. Será que nós não conseguimos fazer isso? Cara, uma série de coisas indicam isso. A gente tem, realmente, uma possível redução de taxa de juros agora em agosto, a gente tem essa forte movimentação de entrada que aconteceu na sexta-feira de compra, essa compra, ela movimentou setores importantes da nossa bolsa, movimentou o setor financeiro, entrou compra em Banco do Brasil, entrou compra em Mombardesco, entrou compra em Itaú, entrou compra em Petro, entrou compra em Vale, ou seja, significativamente, podemos dizer que sim, existe a possibilidade de nós conseguirmos romper essa resistência. A gente sabe que é uma resistência importante, ela foi testada uma vez aqui, duas vezes aqui, e esse é o terceiro toque. Lembre-se que a terceira tentativa de rompimento, ou vai, ou racha, ou a gente consegue romper de vez por todas isso, e vamos embora para 131 mil, ou efetivamente a gente descamba para cá. Então, olhando isso dessa maneira, vai ser importante a gente ver o comportamento do mercado nessa semana que está iniciando. Eu entendo que é quase inexorável que na segunda a gente já venha romper essa região de topo, e eu quero ver se a gente conseguisse manter acima dessa região, e se nós conseguirmos, sim, nós vamos nos movimentar para o topo histórico, na direção do topo histórico, salvo isso não seja um movimento de smart money concept. Agora, isso tudo tem acontecido realmente pela entrada de compradores do estrangeiro, a gente está vendo uma série importante, importante entrada de dólares aqui no país, e isso tem empurrado, inclusive, o dólar para baixo. Mas vamos falar de dólar depois. Então, o Ibovespa está fazendo essa movimentação. A gente sabe que o que compõe o Ibovespa, basicamente, é YouTube, basicamente é YouTube, e a gente está vendo YouTube muito próximo do seu topo histórico. Então, o YouTube está indo na direção do seu topo histórico, que está aqui localizado, e estamos indo testá-lo. Estamos indo testá-lo e, aparentemente, querer rompê-lo. Esse candle que se fechou aqui essa semana passada é um candle bonito, ele é um trap em cima desse fundo prévio, e, portanto, eu ficaria, sim, atento para uma entradinha em YouTube na ruptura de 29,02 na semana que vem. O meu alvo seria, imediatamente, 150 no risco para cima. O meu alvo fica em 31,22, com a ruptura do nosso topo histórico, Itaú, e, consequente, aceleração do mercado, já que Itaú está muito ligado com o Ibovespa, sem dúvida alguma. Ao mesmo tempo, a gente tem Petrobras. Olha que lindo o movimento da Petrobras. Graficamente falando, está muito bonita. Eu entendo que a Petrobras tem uma série de situações que nos deixam tanto quanto tensos, cenário de administração política da empresa, uma série de coisas, mas, cara, esse gráfico está bonito. Esse gráfico é um gráfico tecnicamente muito atraente. Tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Isso aqui seria o nosso topo histórico. Claro que aqui tem os dividendos. Se eu tirar os dividendos, as coisas mudam um pouquinho. Sem tirar os dividendos, a gente está nessa situação aqui. Mas deixa eu colocar os dividendos. Colocando os dividendos, esse aqui era o topo histórico da Petrobras. A gente rompeu o topo histórico dela e literalmente isso aqui seria um pullback. E depois desse pullback, a gente faz esse candle, que é quase um engolfo mais um em cima do candle anterior. É a formação de um belo movimento. Então essa movimentação que a gente está vendo aí empurraria a Petrobras tecnicamente para a região de 34 com 17. Inclusive, eu cogito aqui a possibilidade de montar a trava de alta, cogito a possibilidade de montar algumas operações de entrada na Petro nessa eventual ruptura que a gente está vendo aí, na ruptura da Maçã na passada. E eu ficar muito atento para a movimentação de Petrobras. Ao mesmo tempo, a gente vê Vale do Rio Doce, jogadaça em cima de um suporte muito importante, retângulo formado. Cara, para mim, isso daqui, isso aqui é a possibilidade de realmente conseguir aumentar o meu capital em 35%. se eu efetivamente entender que a Petrobras tem a possibilidade de voltar aqui para a região de 92. Se ela fizer isso, e a gente monta essa semana aqui como um belo inside bar, uma entrada nessa ruptura me interessa, eu colocaria o meu stop de toda a minha posição aqui embaixo. É o stop mais longo, a gente sabe disso. É um stop percentualmente caro, são quase 12%, 13%. Mas o meu alvo é três vezes para cima. Essa operação clássica de position, operações estruturadas aqui me interessam de sua maneira. O setor de petróleo ganha muita força. RRP3 está fortíssima. RRP3 está com todo aspecto de que é voltar para essa região aqui, voltar para o seu topo. A gente vê o mesmo cenário acontecendo em Prio 13, que também está forte, indo romper seu topo histórico. Não, ela está indo buscar o seu eventual topo histórico, que está aqui localizado, mas estamos indo na direção dele e aparentemente querendo rompê-lo. Então, realmente, o setor de petróleo ganha muita força. Petro, Prio e R3RP. E Bovespa, pessoal, queria mostrar uma coisa aqui para vocês. Se ele realmente... A gente tem aqui uma coisa chamada frequência, que eu vou fazer um vídeo outro dia sobre isso. E ela está na frequência para fazer um belo movimento. Deixa eu só desenhar aqui certinho essa frequência. Depois eu vou fazer um vídeo especificamente como funciona operando com frequências. testar. Então, a gente tinha esse fundo até esse topo. Botamos metade desse canal aqui. A gente copia e cola. Dobrou o canal. A gente leva isso aqui para cima. dobra o canal de novo. Aí a gente leva isso aqui para cima. Então, a gente toca aqui o que seria a nossa frequência e estamos querendo romper. Se nós rompermos isso, uma atitude que muitos treinos utilizam é colocar o seu stop abaixo dessa retação de 50 aqui e depois disso, jogar o alvo em toda essa amplitude aqui para cima que dá um alvo em 128.874 pontos e por isso que nós estamos trabalhando em frequência de alta topos e fundos ascendentes nessa movimentação. Eu ainda entendo que o seu caixa também soube-comprado. Eu ainda entendo que esse topo anterior sentindo resistência aqui, mas o fato é que nós estamos nessa movimentação e está forte o mercado. Sim, sem dúvida alguma. Dólar futuro está imediatamente numa tendência de baixa por enquanto. Sim, eu errei muito feio a interpretação do dólar no início do ano. uma interpretação era de um dólar em alta ou pelo menos lateral no início do ano. Na verdade, eu esperava que o dólar fizesse uma alta no início do ano, fizesse um topo em maio e voltasse a cair. A gente está vendo uma queda inteira, praticamente reto, caímos reto. Não é impossível que a gente esteja vendo um V15, não é impossível, não descarta essa possibilidade. A gente está se aproximando de uma região de fundos prévios, a gente está observando a possibilidade de uma redução da taxa de juros aqui no Brasil em agosto e a gente está observando a possibilidade de uma elevação da taxa de juros americana em 0,25. Se isso acontecer, a diferença da taxa de juros americana e a taxa de juros brasileira diminui e isso empurraria o dólar para cima. Isso pode produzir uma certa pressão compradora dentro do dólar. Agora, se isso vai realmente ser suficiente para cancelar a entrada de dólar no país que está acontecendo, não saberia dizer para vocês, eu não tenho sinal de compra por enquanto dentro do dólar, de fato não tem. Até poderia pensar aqui num possível trapzinho se rompe essa máxima, mas, cara, honestamente, não tem nenhuma demonstração poderosa de compra entrando no dólar nesse momento, muito antes, pelo contrário, eu não consigo vendê-lo aqui também, eu não consigo assumir uma posição vendida no dólar em cima desse suporte importante que é R$ 4,77. Então, eu prefiro ficar de fora de dólar nesse momento, não estou nem mexendo nesse treco. De fato, eu estou comprando um pouquinho, mas para um prazo mais longo, uma ideia de dolarização do meu patrimônio para tentar buscar um pouco mais de proteção nessa situação toda, até porque eu acho que essa zona que ele se encontra é uma zona que eu entendo que o dólar está, digamos assim, depreciado bastante em relação ao real, isso não interessa. BG e Fute, Boi, por sua vez, BG e Fute, vamos sobrevoar o Boi. O Boi está tocando uma zona de suporte, mas, cara, numa franca tendência de baixa, são topos e fundos descendentes e aqui definitivamente não sei se esse suporte vai ter forças suficientes para ser respeitado. Não acho que os compradores vão conseguir segurar isso aqui, não, mas eu não tenho que achar nada, é quem tem que achar o mercado. Se a gente conseguir romper essa máxima aqui, isso vai acionar um truque de entrada pelo modelo do John Crane, então, se romper essa máxima, se romper essa máxima, eu tenho que ficar muito atento, porque aí o objetivo pelo modelo que o John Crane descreve no livro dele seria basicamente voltar para 296 num prazo mais longo. Isso daí seria uma onda 1, onda 2 e início do mundo 3, essa é a forma que o Crane muitas vezes trabalha. Mas, para isso tem que romper essa região e para isso ainda falta muita e muita coisa. Já o milho futuro por sua vez, o milho futuro por sua vez, este sim, parece um pouco mais disposto a fazer um possível duplo fundo. A gente está vendo essa movimentação aqui, é um W, eu não considero de todo louco quem tomou posições aqui, conseguiu stop abaixo desse fundo para tentar buscar pelo menos um retorno para essa região. Faz sentido, tem alguns argumentos a favor, é óbvio que está operando contra a tendência, seria uma expectativa de reversão dessa tendência de baixa do milho, mas o milho realmente se aproximou de uma zona de suporte importante que a gente tem desenhado aqui, que é basicamente como diz o pessoal do Mark Money Concept, aqui ó, uma order block tocando essa região toda. Então, a gente tocou essa região, tem comprador defendendo aí, é possível que o milho produza algum tipo de reversão nesse momento atual. Vamos voltar um pouco para a bolsa e falar os principais ativos que estão on the run. Uh, o que é on the run? On the run são os papéis que estão se deslocando. A gente já falou do setor de finanças, a BCB4, a BCB4 tocou esse topo anterior aqui, fez o rompimento dessa região, isso aqui é um pullback e agora quer voltar para o seu topo, quer voltar para cá, opera em tendência de alta, isso aqui é um dois, três de compra, rompeu uma barra bem ignorada, tem uma resistência logo aqui acima, mas o fato é que a BCB4 segue no cenário de buscar 21, 28 e é um dos papéis que eu coloco on the run. Outro papel que está on the run, que seria na corrida, como já mencionado, é Itaú. Itaú em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, fez um trap, isso me interessa bastante. Bradescão, velho, Bradescão, cara, conseguiu, está em cima de uma linha de tendência de baixa de longo prazo, como essa daqui, é uma linha que vai sendo respeitada há mais de um ano e meio, dois anos, tocou a linha, fez topo, achei que ia acionar a venda, não acionou a venda e agora fecha perto da máxima na semana passada, indicando um desejo intrínseco de tentar voltar para cá, voltar para a região de 19,34. Então, Bradesco se romper essa região poderia ser uma entrada agressiva, eu entendo, porque sim, isso pode ser tudo apenas um fake out, pode ser apenas uma enganação que estejam fazendo, chamando o comprador para empurrar o mercado mais para baixo, mas o fato é que se romper essa região, eu vou tomar, botar meus topo abaixo dessa mínima, eu estou pensando em fazer mais travas de alta com Bradesco ou qualquer outra coisa, haja vista que a trava de alta tem um risco limitado e não posso ser daí gapiada nem nada nesse sentido. Outros papéis que estão on the run, Cury 3, papel que estava mais forte que Bovespa, sem dúvida alguma, e agora rompe seu topo histórico e faz um, dois, três de compra, isso aqui me interessa. Papel opera em topo histórico, eu adoro papéis que operam em topo histórico, então qualquer recuo que esse papel é presente no gráfico diário, qualquer oportunidade de compra que ele me entregue no diário ao longo dessa semana, é um ativo que me interessa procurar por compras. A gente não está vendo aqui nesse momento nenhum cenário muito específico de entrada no gráfico diário, até abril na sexta-feira uma entradinha por barra e ele ignorada no Adenos Traders, mas eu estou olhando Cury 3 como sendo um dos papéis mais interessantes nesse momento, sim. Melk 3 dentro do setor de construção, eu entendo que está se liberando para tentar buscar resistência em 5,70, o que é realmente uma aumentação de quase 21% para cima e posteriormente vir para cá. Essa empresa tem um excelente fluxo de caixa dentro do seu canal, tem sem dúvida alguma uma boa lucratividade e é uma empresa que apresenta fundamentos que me interessam de sobremaneiro. Produziu um, dois, três de compra mínima mínima mais baixa mínima mais alta a ruptura desse que não me interessa e ao mesmo tempo é um Inventory Tracement Bar e ao mesmo tempo acontece um candle pavio desenhado aqui. Então isso tudo me interessa muito em cima da Melk 3. Hent 3 também trabalha em um cenário extremamente interessante Hent 3 forma um, dois, três de compra aqui também fez um Inside Bar dentro de um canal de alta e trabalhando especificamente na situação de topos e fundos ascendentes para tentar buscar uma região de topo que é o seu topo histórico também e se romper o topo histórico Hent 3 tem o oceano azul pela frente. Esses são os papéis que me chamam a atenção por tendência mas não são os papéis explosivos. O mercado os papéis os quatro papéis explosivos para a semana que vem são CSMG3 setor de saneamento em cima de uma região de suporte em cima de uma média móvel candle pavio isso é explosivo se abrir um gap de alta amanhã eu vou comprar e vai me interessar e botar meu stock abaixo de essa mínima e vamos embora dentro do mesmo setor Sunny Par Sunny Par também forma o mesmo tipo de padrão fez um candle pavio candle estreito pra caramba em cima de uma média móvel de oito é um trap de raposa se abrir um gap de alta especialmente eu vou tomar porque tem possibilidade de fazer uma forte puxada e daí a gente vê CMG4 cara CMG4 em cima de um topo anterior rompido também já tinha feito na semana anterior um candle pavio nessa outra semana um outro candle pavio só que na semana anterior fez o candle pavio mas não abriu o gap de alta aqui fez uma semana anterior em pavio se abrirmos um gap de alta isso vai me interessar pra um ciclo autista bem poderoso pra tentar buscar 13 reais com 85 é claro que o setor elétrico não é o setor que mais puxa o mercado tá forte mas eu tô atento a isso e a gente vê a EG3 fazendo um lindo 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 movimento em cima do topo anterior rompido topo histórico formando um 2,3 de compra com o candle pavio esse é o gráfico que tecnicamente mais tá bonito no gráfico semanal pra mim e eu ficar muito atento nessa semana que está iniciando agora beleza? beleza bom já tem 18 minutos nosso vídeo nosso vídeo tá um pouquinho longo eu sei eu vou tentar acelerar um pouco as coisas aqui e falar um pouquinho do cenário de criptomoedas cenário de criptomoedas neste momento galera opa o que eu fiz aqui cenário de criptomoedas aqui nesse momento a gente entra num conceito de sim nós estamos em topos e fundos ascendentes no gráfico semanal sim nós estamos em tendência de alta no gráfico semanal mas nós estamos meio que aquietados nas criptomaiores Ethereum e BTC o mercado meio que se acalmou nessas duas criptomoedas e está meio que andando lateral aqui há quatro semanas andando de ladinho essa semana é uma semana bem estreita essa semana que terminou uma semana que está dentro da barra anterior sendo isso um inside bar eu vou ficar muito atento nessa semana que vai estar iniciando para essa ruptura se essa ruptura ocorrer cara se essa ruptura ocorrer ela me interessa bastante na semana inteira eu vou ficar atento aqui a ruptura de 1.940 dólares para Ethereum porque aí há a possibilidade de buscar os 2.122 no gráfico diário eu já coloquei lá no YouTube no Instagram que a gente tocou essa região aqui que é a abertura desta mega barra a gente não acionou a compra ainda eu estou esperando que acione a compra e o acionamento dessa compra por trap em cima da abertura do que é na anterior vai ocorrer se acontecer a ruptura de 1.897 dólares BTC cota dólar tetra cara BTC cota dólar tetra também encontra-se no mesmo cenário BTC está um pouquinho mais forte que o Ethereum nesse momento pela maneira que eu entendo fez uma barra de propulsão são 4 semanas consecutivas de lateralização eu estou entendendo isso como processo de acumulação em que eles estão acumulando para então poder puxar de uma maneira mais importante vejam estocástico lento sobre vendido no diário média móvel de 80 subindo e a gente está vendo essa construção que está aparecendo aqui bem devagarzinho a venda está perdendo o fôlego e é o que romper essa região aqui eu entendo que os compradores vão começar a tomar muito mais agressivamente o BTC mas o fato é que começou a entrar muito mais dinheiro não no cenário das BTC das criptos maiores mas nas criptos menores a gente vê o Ripple dando uma pancada para cima a gente está vendo que essa pancada trouxe para dentro do cenário das altcoins muito dinheiro a gente viu a TRX também subindo forte essa semana eu estou atento a ela porque o gráfico TRX está muito bonito semanalmente falando está em topos e fundos ascendentes a gente consegue ver isso então TRX está poderosa bem poderosa eu diria para buscar realmente essa região de topo histórico aqui então eu olharia para ela com atenção a Injective que estava vindo super bem deu uma certa mastigada mas agora lateralizou essa lateralização para mim está bonita ela deu uma fraquejada como se diz mas é uma fraquejada muito tênue rompimento dessa região libera a Injective para buscar outra área que está em 16,31 e portanto estou bastante atento ao que está acontecendo nesse mercado de criptos nesse momento eu vou ter que fazer um vídeo mais adiante especificamente sobre criptos e sobre Forex já que esse vídeo está muito longo vou parar por aqui a gente já falou então sobre Boves para um pouquinho de criptos e eu devo retornar para vocês com um vídeo somente focado em Forex e um vídeo somente focado em criptomoedas na quarta-feira galera inclusive se vocês tiverem alguma cripto específica que vocês querem que eu dê uma olhada ou algum ativo algum par específico do Forex que vocês querem que eu dê uma olhada coloquem nos comentários do vídeo que tem na quarta-feira eu largo o vídeo sobre isso a gente pode conversar especificamente espero vocês na quarta-feira espero vocês amanhã no almoço grátis amanhã no almoço grátis eu vou falar basicamente se nós tivermos mais de mil pessoas assistindo almoço grátis juntos eu vou falar a minha carteira de criptos explosiva carteira de criptos que eu acho que tem uma possibilidade de valorização muito grande para o próximo ano está marcado isso daí eu fiz essa aposta com o pessoal do almoço grátis está combinado isso daí então espero todos vocês no almoço grátis de amanhã no canal da Liberta do Youtube um abraço pessoal nos vemos em breve tudo de bom e uma ótima semana e uma ótima semana